Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos um dia muito diferente da minha live e eu decidi trazer-vos comigo. O Fred vai estar a gravar tudo para vocês. Vamos gravar um videoclipe e vamos a um evento muito a fiche da Dzenis. Portanto, eu acho que vocês vão gostar imenso. Portanto, estou a fazer vlog com a câmera nova e isto é bué pesado. Então, está-me a gostar uma beca. Já estou bué pesada às vezes, portanto, tenho que me pôr na lenda. Muito besta. Até já. Então, já estamos aqui no Pop Cereal Café. Onde nós vamos gravar umas cenas para o videoclip do Domi. Portanto, já vou tentar chamá-lo. Ele está ali na cena dele. Mas pronto, já fiquei aqui em maquilhada, vocês virão. E isto, eu não sei quando é que vai ser o videoclip. As mãos saíram, depois vou deixar aqui um link abaixo. Estou um bocado nervosa porque eu nunca fiz isto. Entretanto, ai Domi, vai para a maquilhada outra vez. Vamos ver se o Domi importa. Portanto, este é o Domi. Nova promessa de Reptacional. E hoje eu vou portar muita vida aqui. Nunca fiz isto, é a minha primeira vez. Assim, é a minha primeira vez para tudo. Para tudo, exatamente. Estás entusiasmado? Queres falar uma beca de som? Queres dar umas dicas já? Não vou dar muitas dicas. Vamos esperar para ver. Mas, já, temos isto. Espero que gostem. Espero que gostem também da participação. E tem que ouvir, eu não esqueço. Está tipo, on repeat na minha playlist. Portanto, vamos lá trabalhar até já. Estou aqui a fazer caras esquisitas. Portanto, aqui eu hoje fizemos gravar os três. E depois... É isto. Tipo, fazer-me uma expressão de 500 vezes. E acho que este processo de gravar o fio clipe. Também não sabia. Estou a trazer-te. Isto também, para mim, é desconhecido. Estou a abrir uma cena que isto nem sequer... Eu não posso ver leite, ou não devia ver leite. Estou aqui a ver leite. Esquece-me de ir um leite de amêndoa, mas está top. Gosto muito na mesma. É isto. Agora está aqui o Miguel. Isto é para o meu canal. Pode ser um olá, pode ser simpático. Ah, tudo bem. Super. É que eu lembro de ser mais normal, mais ou menos, quando as câmeras estamos ligadas. Isto é a tua câmera, é tu? Sim. Porque eu não me ligar. Câmera, homem, é tudo meu. Ah é? Sim, sim. O microfone, o que preferência. É tudo. Vem com tudo incluído. Sente a brisa que te completa. Sente o calor que te aquece. Sem qualquer complicação. Então. Então vem daí meu irmão. Então vem daí meu irmão. Sente o calor que te aquece. Sem qualquer complicação. Então. Já acabámos aqui. Agora está na hora de eu ir trocar a roupa. Vamos para o evento da Disney. Do lançamento da nova coleção deles que é da Maletopone. Vou-vos já mostrar as calças que eu vou usar hoje. E vou ali muito festa à casa de mãe que trocar-me. Porque isto é assim, vida de youtubers. E depois vamos pegar um bom evento. Por isso. Até já. Então vim ao barbeiroquinho. Beber um café porque não encontrei. Um sítio para beber café. Não estou a perceber o que se passa a Lisboa. E pronto. Vamos beber aqui um café. Obviamente que eu não posso comer mais nada daqui. Só mesmo o café. Incrível. É açúcar. Maravilhoso. Pronto. Vamos beber café e depois. Pode ser isto. Já estamos aqui. Bora. Bem, eu quero-vos mostrar a coleção. Esta ali é da Maletopone. Portanto já lá vamos para eu vos mostrar tudo. da coleção. Eu tenho as calças. Hoje chegamos a... Bom, olhem. Esta é a nova coleção de 10. Eu tenho as calças. Como já vos mostrei. E vou partilhar com vocês. Aquelas peças que eu tipo achei. As mais giras. Que vocês têm dentro da vida mesmo. Logicamente as calças que eu estou usando. São muito giras. Depois também temos este body. Que eu acho que é incrível. Para os festivais. Isto bem conjugado. Com um casal a cavalo. Com os calças de cintura subida. Me ganha. Isto fica muito agente. E depois também temos a t-shirt. Que eu adoro. Com as calças de cintura subida. Fica top. Com as calças de cintura subida. Fica top. Com as calças de cintura subida. Com as calças de cintura subida. Malta, eu tenho um Pony e um Pony Spera, não sei o correto conceito, mas é no chifre. Não tenho nenhum que desce para dormir, agora já tenho. Single life. Dormi com My Little Tom. É isto que eu cheguei aos 23 horas. E pronto, malta. O meu dia já acabou. São agora 5, vou para casa, tenho que ir imitar. Estou bué cansada. Acreditam que eu não tive tempo de almoçar, sempre assim. Agora pensam, só também pegar almoço, incrível. E pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal que é a Boé da Malta TV. E não subscrevam se fosse falsa tropa. Não conta, estou a perceber. Conta, conta. E pronto, até nos próximos vídeos. I love yous and... Bye!